Pesquisadores da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, identificaram o primeiro caso de reinfecção por coronavírus. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e a gente vai falar sobre esse episódio aqui nesse vídeo. Me enviaram um vídeo ontem no WhatsApp mostrando um médico brasileiro que no mês de abril ele fez um vídeo falando sobre a probabilidade baixíssima de alguém se reinfectar com o coronavírus. O médico é o doutor Renato, eu vou deixar o vídeo pra vocês aqui. Mas como esse negócio aí do coronavírus é uma coisa muito nova, ninguém tá sabendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer, a teoria do doutor que dizia que a probabilidade era muito baixa, ela aconteceu mesmo sendo uma probabilidade baixa, ok? Essa pessoa foi reinfectada, ela teve uma reincidência do coronavírus, e vários noticiários brasileiros e também internacionais mostraram esse caso aí dessa pessoa que teve de novo o coronavírus. Isso demonstra que o coronavírus na verdade é algo ainda meio que incógnito, ninguém tá sabendo o que que vai acontecer. Provavelmente o sistema imunológico não conseguiu formar aquela célula de defesa, que a gente chama célula de memória, que na verdade são os anticorpos para o coronavírus, em específico o SARS-CoV-2, que foi uma mutação lá daquilo que aconteceu em 2002. Pesquisadores também da Universidade de Hong Kong, eles noticiaram também a reinfecção de uma pessoa lá na China, isso foi no mês de maio, e agora os noticiários estão falando a respeito. A verdade é que agora com esses casos há uma possibilidade aí um pouco mais alta de as pessoas serem reinfectadas novamente com o SARS-CoV-2. E isso é muito ruim. Os pesquisadores de Hong Kong, eles chegaram a dizer que até mesmo o desenvolvimento de uma vacina para o Covid-19, isso provavelmente não vai deixar você imune para o resto da vida. Ou seja, provavelmente se conseguir fazer aí uma vacina, vai funcionar parecido com a vacina da gripe comum. Você sabe que a gripe comum, se a pessoa quiser ter proteção via vacina, ela tem que vacinar todo ano. E provavelmente, segundo alguns cientistas lá de Hong Kong, na China, isso vai acontecer também com o Covid-19, com o SARS-CoV-2. Aí, se você quiser realmente ficar imune por via vacina, você vai ter que tomar vacina da gripe comum, vacina do Covid-19, e por aí vai, assim como também a da pneumonia todos os anos. É muito interessante essa coisa de ser vacinado todo ano, porque você acaba aí dando bastante dinheiro para as farmacêuticas, né? Que não é o nosso caso aqui discorrer sobre esse assunto. Mas uma das melhores coisas a se fazer, no meu ver, como terapeuta naturopata, é você fortalecer o seu sistema imunológico. Visto que a maioria dos cientistas e médicos dizem a mesma coisa. Se você tiver com o sistema imunológico funcionante, ou seja, se ele estiver a todo vapor para defender você do vírus, provavelmente você vai contrair Covid-19, né? Que aí o SARS-CoV-2, e nem vai ter sintomas. Provavelmente, talvez você nem saiba que você teve contato com o Covid-19, ou se você tiver alguns sintomas, esses sintomas serão bem atenuados e bem fraquinhos. Então, vale lembrar que, nesse caso, o mais importante, visto o cenário que nós temos aí de indecisão dos cientistas a respeito desse novo vírus, é você fortalecer o seu sistema imunológico. E como que você faz para fortalecer o seu sistema imunológico? Usando suplementação, tá? Dormindo bem, fazendo uma boa alimentação, e também você fazendo exercícios físicos. Esses são primordiais para você ter um bom sistema imunológico. É claro, não fica fora disso o tão famoso estresse. Você deve manejar e manipular o seu estresse, porque o estresse faz você baixar as defesas do seu organismo, que é o sistema imunológico. E como é que você faz para aprender todas essas artimanhas de fortalecer o seu sistema imunológico? Usando, por exemplo, suplementação, alimentação e plantas medicinais. É só você fazer aí um curso de naturopatia clínica avançado, que você vai aprender todas essas técnicas. As técnicas mais importantes, para que, nesse momento, você possa elevar o seu sistema imunológico, imunológico, e você tenha aí uma habilidade muito maior de combater o SARS-CoV-2, que está preocupando a maioria das pessoas do mundo inteiro. Esse curso, ele é um curso que tem uma duração de dois anos. As aulas são pela internet, as aulas são ao vivo, você vai interagir com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual. No final desse curso, você vai ter aí o seu diploma emitido por uma faculdade de nível superior, e você se tornará aí um naturopata, o profissional da saúde que usa métodos naturais para prevenir doença, que é o nosso caso, e também para combater algumas doenças que estão aí atormentando muita gente nos nossos dias. Então, se você ficou interessado em se tornar o senhor da sua própria saúde, saber manejar a sua própria saúde para que você não fique doente, essa é a sua oportunidade. O telefone está aqui embaixo do seu vídeo, é o WhatsApp. Você vai falar com o doutor PHD João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia, tá? E com certeza você vai aprender muitas técnicas terapêuticas naturais, procedimentos naturais, para você não ficar doente e para você resolver problemas de saúde. Seja o senhor da sua própria saúde e não fique aí delegando a sua saúde a terceiros que, no nosso caso aqui, em específico desse vídeo, nem mesmo os melhores cientistas sabem o que pode acontecer daqui para frente, visto que achavam que a reinfecção por Covid-19 seria impossível, ou muito baixa, mas a gente já está vendo aí alguns casos que estão vindo à tona de reinfecção por Covid-19, tá? Então não perca tempo, faça o seu curso.